E aí galera, beleza? Galera, aqui tanta fartura galera. Só abóbora aí galera. Essa região aqui galera, é a região da Proave. Eu vim aqui na casa do moço aqui, onde ele ficou de vender umas abóboras aí. E eu vou dar uma saída aí pra ver um gado aí. Eu tô aqui observando aqui. Tá dando trabalho pra ver abóbora. A peça ainda tá muito pequena. Tá as figuinhas ainda. Mas aqui lá no meio tem muita abóbora aí. Tem muito tempo viu galera, que eu não vejo tanta abóbora plantada assim nessa região de Uruquil, Minas Gerais. Muita fartura mesmo. O Zezinho, o proprietário aqui, que mora aqui nessa sede aqui, muito cuidadoso mesmo. Só que eu imagino eu, que essa abóbora dele, ela viciou muito. Ela ficou muito alta. Inclusive eu tô aqui nesse meio que, passando a melancia rajada aqui. Com certeza que tem. Dei pra trás dele, arranjei elas lá, só que ela tá assim de lino. Debaixo do abóbora aí. É porque aí é uma abóbora que o seu monte abafou. Muita fartura mesmo. Tem muitos anos. Muitos anos. Que eu não vejo tanto abóbora plantada. Aqui na minha expectativa aqui. Minha expectativa aqui, mais ou menos, na seca. Quando as abóboras começarem a mostrar mesmo. Ela tá muito de figa ainda. Aqui é abóbora pra dois caminhões ou mais aí. Aqui é rodeado o curral de fora a fora. Do lado de lá desses dois barracões. Do lado de lá todinho tem abóbora plantada. Galera, mais isso aí. Quem gostou desse plantio, deixa seus likes aí. Assiona o sininho pra dar pra ver os próximos vídeos, galera. Deixa um abraço aqui pra todos os produtores do agronegócio orgânico. Então falou então, galera. Um abraço pra todos aí.